Praga, vou para o Norte também, vou para o Norte. Tu vens pico, não é? Então siga. Como é que é? Vamos começar o challenge? No teu primeiro desafio tens de meter conversa com um estranho. Não vou ter que meter conversa com um estranho. Olá, boa tarde. Desculpa. Tudo bem? Vamos falar de futebol. Gosta ou não gosta? Gosta de futebol. Fui para sofrer. É do meu. É do meu. É de Sporting. Na altura eu era dependendo, Sporting ganhava sempre. Já temos aqui uma amizade para a vida toda, basicamente. Se tiveres até 25 anos, podes viajar em qualquer alfa, pendular e intercidades com 25% de desconto para qualquer destino. Vê ao certo quanto terias poupado se tivesses que comprar o dinheiro jovem. E com este dinheiro, traz-me a melhor refeição conseguindo tomar. Já passei os 25k. Mas olhem, mesmo assim, eu vou comprar ali umas coisinhas. Bom, eu tenho 25 anos. Trago-te aqui um pitelzinho, um chupato, um croquete, uma bola de barulho, não é? Só coisas tosinhas porque tu... Tu parece... Estás magrinho, pá. Aqui, graças ao Wi-Fi, tens acesso às tuas redes sociais. Tira a melhor foto e inspira-te na paisagem para fazeres o melhor copy e metes nas tuas redes. Estás a ver aquele filme do espaço, do Kubrick, que vira a câmara e no seguido? É isso. Braga tem muitos encantos, mas queremos que nos mostres o que mais te encanta nesta cidade. Já sei o que é que vou fazer. Chegamos finalmente ao meu sítio. Um bom Jesus. Ajuda divina. Posso ir isto tudo a correr? O que é que achas? Boa ideia, não? Vamos a dizer isso. Fica bem. Tchau, tchau.